Chegou a hora da nossa gente Ser mais feliz, ser mais contente Sou cidadão, trabalhador Quero o melhor pra ser meu governador Iberê é o melhor pra gente Já tá mostrando todo o seu valor Tá com o Lula, o nosso presidente Iberê, o melhor governador Melhor pra saúde, melhor pro doutor Melhor pro aluno e pro educador Melhor pra capital, melhor pro interior Melhor pra microempresa e pro trabalhador É com o Lula que eu tô, sou o Dilma e o Mundo Senado Sou o Iberê bobinador É com o Dilma que eu vou É o melhor pro nosso estado Sou o Iberê governador Chegou a hora da nossa gente Ser mais feliz, ser mais contente Sou cidadão, trabalhador Quero o melhor pra ser meu governador Melhor no campo, melhor pro produtor Melhor pro emprego e pro empregador Melhor pra pesca e também pro pescador Melhor pra segurança, melhor governador É com o Lula que eu tô, sou o Dilma e o Mundo Senado Sou o Iberê governador É com o Dilma que eu vou É o melhor pro nosso estado Sou o Iberê governador É com o Lula que eu tô, sou o Dilma e o Mundo Senado Sou o Iberê governador É o mesmo trabalhador É o melhor pro nosso estado Sou o Iberê governador É com o Lula que eu tô, sou o Dilma e o Mundo Senado Sou o Iberê governador É com o Dilma que eu vou É o melhor pro nosso estado Sou o Iberê governador É com o Lula que eu tô, sou o Dilma e o Mundo Senado Sou o Iberê governador É o mesmo trabalhador É o melhor pro nosso estado Sou o Iberê governador É com o Lula que eu tô, sou o Dilma e o Mundo Senado Legenda por Sônia Ruberti